Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Rodrigo Rodrigues e que história é essa de que o atleta avançou com vitória até porque nos últimos dias surgiram várias informações nesse sentido, de que o jogador teria uma conversa, um contato que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes o atleta que viveu uma fase sensacional no Juventude no ano passado atualmente está no futebol do exterior desde o início do ano, lá na Tunísia, desde a última temporada, melhor dizendo e viveu uma fase ok, mas poderia ter essa volta depois de um ano, vou comentar aqui com vocês e além disso eu quero sugerir aqui também outros três jogadores um desses né, eu já falei aqui do canal outras vezes outro foi especulado no vitória no ano passado, ainda na série B e outro aqui uma promessa do futebol uruguaio, que aí seria um pouco mais caro mas dependendo, uma baita alternativa para o médio e longo prazo só onde começarmos aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot conto com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa marca aqui de 60 mil inscritos então se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever que certamente nos ajudou bastante a chegar a esse próximo objetivo, beleza? então vamos aqui para a tela, que tem muita coisa para mostrar bom, então vamos começar falando aqui sobre ele, o Rodrigo Rodrigues, jogador de 28 anos de idade que está atualmente lá no futebol da Tunísia então lá no Esperança e de Tunísia, 30 jogos, 11 gols marcados e 2 assistências depois de um baita desempenho que ele teve no Juventude em 2023 32 jogos, 12 gols e 3 assistências vale lembrar que no caso ele já teve boas atuações, inclusive pelo CSA em 2022 antes de ir para o Juventude, foram 20 gols marcados em 51 jogos e ajudou o Juventude a subir para a primeira divisão apesar de ele ter saído do time no meio da temporada enfim, já passou também por outros clubes, base do Bahia jogou também no Palmeiras, no Bahia profissional, foram apenas 2 jogos pelo rival foi bem também no ABC, enfim, um jogador que está no auge da sua carreira e foi especulado como alternativa 28 anos de idade a grande questão é, ele tem contato ainda com essa equipe, pelo visto, por mais uma temporada e teria um salário astronômico essa que é a grande questão hoje mesmo que a equipe da Tunísia abra mão do jogador qual o motivo? Seria para ele sair do futebol lá da Ásia que certamente ganharia 2, 3 vezes mais do que voltando aqui para o Brasil então essa que é a grande questão vale destacar também que o Rodrigues foi campeão da Liga da Tunísia então tem sim tido um bom desempenho e entregado a altura o que a equipe espera para o decorrer do ano está aqui então o desempenho dele nessa temporada que é na Champions League Asiática ele inclusive jogou 10 jogos por lá não marcou nenhum gol, ele foi mal pelo menos nesse torneio em específico mas vale destacar, aqui é o desempenho dele na Série B nos mapas de movimentação pela equipe do Juventude, 20 jogos marcou nesse período na Série B 6 gols e também pelo CSA na temporada de 2022 apesar do CSA ter feito uma temporada ruim o Rodrigues marcou 9 gols só na Série B do Campeonato Brasileiro também está aqui Gaúcho, Liga de Portugal onde ele passou há algum tempo atrás enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer sobre o jogador valeria a pena esse investimento dependendo do Vitória ter que pagar uma compensação financeira porque é esse que seria o ponto com o jogador tendo mais de 2 anos de contrato apesar de ter tido essa especulação não tem como o jogador avançar nesse momento a não ser que o Vitória esteja interessadíssimo em tirar um dinheiro do bolso para contratar o jogador certamente se chegasse seria um baita camisa 9 eu acho que até para o jogador seria uma boa jogar uma Série A ver se ele teria um potencial dependendo de dar esse próximo salto que ele foi bem na Série B pelo Juventude, pelo CSA mas vingar realmente na primeira divisão mas com esse contrato lá na Ásia fica difícil de jogar o jogador se ele ficar por lá por mais 2 temporadas se você quer apostar aqui na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro eu te recomendo a conhecer hoje mesmo a Esportiva VIP próximo jogo então do Vitória em casa contra o Flamengo então vamos aqui de uma vitória do Leão pagando vamos colocar aqui 50 reais por exemplo voltaria caso o Vitória vença 210 justamente por não ser favorito nesse duelo em casa vale lembrar que você pode apostar valores mais baixos vou colocar aqui 10 reais para o Vitória vencer voltando 42 já fiz aqui então minha aposta lembrando tem vários outros jogos do Campeonato Brasileiro que está aparecendo aqui na tela tem também o próximo compromisso fora de casa contra o Palmeiras lá no dia 27 está aqui as cotações o que eu gosto da Esportiva é justamente isso tem os jogos com as cotações daqui 8 dias 9 dias já está disponível e eu gosto bastante é muito mais fácil para você ver e escolher as suas apostas 100% de bônus o seu primeiro depósito e você pode começar a apostar a partir de 1 real 1 real você já pode começar aqui na Esportiva também está as cotações para os compromissos na Copa do Brasil está aqui para vocês então eu quero falar aqui sobre outras opções para o ataque o primeiro que eu quero falar é sobre o Emiliano Gomes jogador de 22 anos de idade lembrando que não é que esses atletas estão na mira do Vitória é opções se o Vitória quiser ir atrás pode ser uma boa opção para essa camisa 9 esse aqui poderia resolver dois problemas a ponta esquerda e o centroavante uma opção ali que pode fazer as duas 22 anos de idade nessa temporada pelo Boston River 10 gols em 19 jogos é um dos artilheiros inclusive da liga do Uruguai nessa temporada terceiro ano consecutivo e vem crescendo de produção nos últimos anos vai lembrar que ele surgiu na base do Defensor muito bem e aí passa pelo Sassuolo e pelo Albacete no futebol europeu não teve uma sequência muito grande volta para o Boston River e aí agora tem conseguido ter um desempenho bem interessante aos 22 anos de idade a questão aqui é o seguinte se o Vitória quisesse contratá-lo teria que colocar um dinheiro na mesa para tentar essa contratação vale lembrar que ele até foi convocado para uma sequência de amistosos do Uruguai antes do duelo da Copa América que aí foi o time em reserva do Uruguai vamos colocar assim somente com jogadores que atuam no Uruguai no empate em 0x0 contra a Costa Rica e aí o Emiliano Gomes foi um dos convocados naquela ocasião enfim deixa aqui como alternativa para o decorrer da temporada tem um aqui também que eu já falei muito dele que é o Francisco aqui ó não sei ao certo que é um sobrenome polonês ele que vive uma fase bem interessante pelo Barcelona do Equador 16 jogos e 11 gols a grande questão é o Barcelona trouxe a contratação que efetivou aí nos últimos dias a contratação do artilheiro do futebol uruguai que estava no defensor então assim o que o Barcelona vai fazer com dois centravantes será que não quer dizer que o Francisco aqui pode sair até porque ele está valorizado tem um valor de mercado hoje próximo dos 8 milhões de reais ano passado já tinha marcado 14 gols e nesse ano com a metade dos jogos já chegou em 11 então para que ele ia contratar mais um jogador para essa posição eu só vejo isso com o cenário dele ser vendido nessa atual temporada então está aqui o desempenho dele dos últimos 5 jogos ele marcou gol em 4 sendo 6 gols nos últimos 5 jogos um desempenho então sensacional do atacante argentino e inclusive o Mastriani quando estava no Barcelona nem o Mastriani tinha números tão bons quanto ele tem aqui então serve sim de parâmetro essa liga do Equador não tem jogadores só ruins muito pelo contrário eu acho que poderia ser uma baita alternativa esse cara aqui no Brasil e para qualquer clube que busca um centroavante seja na Série A por exemplo Série B se tiver condição é uma baita alternativa sem sombra de dúvidas e o último aqui é o Fernando Zampedra já trouxe ele aqui no canal 36 anos marcou inclusive nesse final de semana 2 gols na vitória da Católica contra o Neon Lacalleira no ano já soma 11 gols em 17 jogos é um artilheiro nato ele vive uma fase muito boa há muitos anos vale lembrar que ele foi sim especulado no vitória no ano passado naquela reta final da Série B quando o Leo Gamalho não estava jogando com frequência tinha uma carência nesse setor para centroavante e aí teve o seu nome vinculado mas não chegou inclusive ele só tinha contrato até o final de 2023 e aí teve a renovação até o final de 2024 uma boa alternativa eu ficaria de olho nesse atleta porque beleza tem 36 anos é bem experiente mas cara vive uma fase tão boa há tanto tempo que eu vejo com bons olhos sim essa possibilidade 11 gols 17 jogos aqui também o desempenho dele 2020 a 2022 foram 3 temporadas marcando 27 28 gols muita coisa muito mesmo aqui no futebol argentino está também o desempenho dele na Argentina ele nunca chegou a ter números tão bons quanto na Universidade Católica tirando 2018 pelo Rosário Central 11 gols em 32 jogos disputados pode deixar a sua opinião aqui embaixo o que você tem a dizer sobre o Rodrigo Rodrigues essas opções que eu citei aqui para vocês do futebol sul-americano se você vê com bons olhos se não pode deixar que eu estou curioso para saber eu vou deixar também outras sugestões de conteúdos do Vitória que eu já trouxe aqui no canal recentemente e nos vemos então numa próxima valeu galera e aí Obrigado.